Bom dia, malta, e sejam muito bem-vindos a mais um What I Did In The Day. Estamos oficialmente de quarentena. O meu homem também já está a fazer teletrabalho, portanto não temos que sair muito mais. Se tivermos que sair, eventualmente, já não será mesmo nada de extraordinário. E uma das vossas maiores sugestões para esta saga de vídeos de quarentena, vocês sugiram-me fazer vários vídeos do What I Did In The Day também para vos dar ideias de receitas que podem fazer em casa. E, portanto, é isso que eu vou fazer agora. Vou fazer o nosso pequeno almoço e vocês vão ver tudo aquilo que nós vamos comer neste dia. And I can't help but smile Do you know how much I love you? You put my favorite song on I put my feet up And we just sing along And I can't help but feeling Just loving this moment Can we stay here together If I could stop the time Don't you know that I would Cause I'm just loving this moment Can we stay here forever Já temos o pequeno almoço aqui prontinho. Vou-vos mostrar, porque só vos mostrei a preparação e não vos mostrei exatamente o que estava a fazer. Então vou-vos dizer o que é que nós vamos tomar de pequeno almoço. Aqui eu tenho uma aguinha com o sumo de limão, que eu não gosto muito de comer logo, portanto, ou bebo um copo de água quando tenho faço. Depois, aqui, nestas canecas super giras que foi a minha mãe, que nos ofereceu no Natal, tenho um jantar de cappuccino, tem café em pó, um bocadinho de água, peço um bocadinho de bebida de amêndoa e a esponhinha também foi feita com bebida de amêndoa, vou tirar ali igual. Depois eu tenho um pãozinho assim pequeninho destes, pronto, isto é um pãozinho normal, sabem, ou é que corto ao meio e torro. E depois coloquei ricota, azeite, um bocadinho de sal e pimenta. E o meu homem tem igual, mas com outro pão, é aquele pão mais normal às fatias. E eu fiz aqui uma brincadeira para ficar mais bonitinho, mas pronto, o resto é igual. Então, malta, eu vim aqui para a minha varanda aproveitado para comer o meu snack da manhã. E isto, basicamente, é um oikos da Danone com café, isto é o do café. E eu acrescento sempre umas pepitas de cacau cru, fica super bom. E então vim aqui apanhar o solinho e comer o meu snack da manhã. O meu homem está ali na sala, no meio de mil reuniões e chamadas, etc. Então, nem convés estar a fazer o arulho ali dentro, por isso vim para aqui. E sempre estou a apanhar o solinho e aproveitar este tempo aqui na minha varanda, porque não convém ser muito casa, apesar de eu já ter tido de sair hoje porque tive de levar umas compras à minha mãe. E eu acho que já vos tinha dito, ou sequer não, mas a minha mãe pertence a um grupo de risco e por isso eu não quero que ela saia de casa sempre que ela precisa de alguma coisa. Eu vou buscar, então fui levar alguns legumes para ela fazer uma sopa para estes dias e também os medicamentos que ela viu que já estava a precisar, que são para a asma. E eu fui voltar à farmácia, então fui lá levar. E é isso, agora eu vou continuar a comer o meu iogurte e aproveitar este sol da forma que posso. Olhem quem também está a aproveitar este tudinho maravilhoso aqui na quarentena. Pronto. Hora de almoço malta e nós vamos comer o que sobrou ontem do jantar, porque aqui faz-se sempre comida para sobrar para o dia seguinte, para fazer pelo menos mais uma refeição. E então ontem nós comemos coxas de frango no forno com batata também no forno. Já temos aqui a aquecer. Deve estar quentinho. Ui, até embaciou. E aquela princesa também já está a dizer de género alimento, porque eu não como há meses. Sempre a carinha que ela faz, pobrezinha. Queres comer? O Ataite na lei da Tiffany. Interessante. Tchinam! Isso está a fazer tudo mal, amiga Não trouxeste cena para servir Ai, está tão mal gravado, amor Então, como eu estava a dizer O franguinho E la batata Quem é que aí também arranja sempre primeiro E depois é que come Há pessoas, como o meu homem, que arranjam Enquanto comem, porque não dá muito jeito Então, queres que eu diga como? O amor é o meu filho? Digam-me como é que vocês são Se vocês são daquelas pessoas que Arranjam a comida toda E depois é que comem Que é o meu caso Ou são como o amor da minha vida Que só estou em título de amor da minha vida Que arranjam à medida que come Aliás, come à medida que arranja Exato Vai comendo à medida que vai arranjando Eu não, eu primeiro arranjo tudo Que é para depois não ter que me preocupar com isso Como é que vocês fazem? Amor, isso é uma grande preocupação Tens de ter essa noção E aqui temos a minha comida toda arranjadinha E depois temos aqui esta pessoa na luta ainda Nunca vai saber o que é Desfrutar de um prato assim maravilhoso Pronto a comer Miguel E morreu Tinha-me esquecido de dizer Mas o frango foi temperado com Azeite, sal, pimentão doce e tomilho E as batatas também levaram exatamente o mesmo tempero E depois foi ao forno E ficou assim Muito bom E agora vamos almoçar E temos ali mais uma companhia Ela já nem olha para mim Porque sabe que daqui não leva nada Então vai sempre ao elo mais fraco É ele Ele vacila sempre Impressionante Então maltinha Não sei que não me dare esta refeição Porque claramente não é um lanche Eu hoje saltei o lanche Mas já são seis e qualquer coisa Ainda é cedo para jantar Mas já estava com fome Então Fui aquecer uma sopinha Já estava feita E vou comer até à hora de jantar Nem sei se entretanto não fico cheia só com a sopa E depois nem janto Ou como aliás uma coisa mais leve Mas pronto Por enquanto vou comer esta sopinha Isto é um creme de couve-flor Que é a sopa que eu mais gosto Assim do género É a que eu mais gosto Leva uma couve-flor grande Ou duas pequenas Uma cenoura grande Leva courgette Esta aqui em específico Leva outras courgettes E acho que é só Depois azeite Cebola Alho também Mas acho que mais nada Depois tem aqui esta pimentinha Que eu gosto sempre de adicionar Porque dá sempre mais um saborzinho à sopa Vamos agora começar a fazer o jantar E estamos aqui a fazer o quê? A ouvir o concerto em direto de João Pedro Pais Festival Eu fico em casa Agora que termino o concerto de João Pedro Pais Vamos ter um caril para o jantar Eu por acaso acho que tenho ideia De já ter feito esta receita aqui no canal Mas Pronto Nós tirámos carne congelada Aos cubos E calhou Tirámos carne congelada Quer dizer Deixámos a descongelar Então vai ter mesmo de ser essa no nosso jantar Mas pronto Eu mostro-vos melhor A receita É muito simples Mas sabe tudo bem Fica sempre bom Porque o caril será o nosso jantar Então Temos aqui os ingredientes do nosso caril Uma cebola Muitos alhos Aqui estão alhos para o arroz E para o preparado de caril Com o frango Depois Nós colocamos sempre Alho Ai Ananás Desculpem E leite de coco Com o pozinho do caril Nós estamos a usar este neste momento E o arroz que eu vou fazer É o Thai Jasmine Eu vou alternando entre o basmati ou o jasmine Eu gosto muito dos dois E obviamente falta o frango Está a ser levado E acho que é isso Eu vou vos entretanto mostrar Como é que nós podemos Mas juro-vos que é muito simples E para quem não come carne Pode substituir perfeitamente o frango Por cogumelos Por lentilhas Que fica também muito bom Por isso é uma questão de vocês também experimentarem Como eu vos quero mostrar Tudo o que estamos a fazer Vou-vos mostrar como é que O amor da minha vida Está a temperar a carne Ele temperou então Com sal Mistura de pimentas E colocou logo aqui Um bocadinho de carilho Isto está ali na luta Com o alho em pó Também deve ser para colocar aqui Certo? Pronto E agora ainda se vai temperar com o vinho Entretanto abrimos o leite de coco E reparem Está solidificado Nunca tinha acontecido comigo Portanto é uma estreia Aqui a pessoa já foi provar Já se queimou Mas basicamente Temos aqui o nosso carilho Arroz Tais de jasmine Frango Ananás Uns verdes Que é salsa Até pensava que era um goentro Mas ele disse-me que era salsa E é isso malta Estamos a ver as desgraças do país Através do telejornal Enquanto jantamos E é isso Eu acho que vai ser a última refeição Que faço hoje Muito anas também Porque nem estou assim com muito fome Mas Comemos sopa a bocado Comemos Fazes aquilo que uma refeição que vais fazer Sim Mas posso fazer ceia Ah Ah Que vai maltinha Não vou mesmo comer mais nada hoje Hoje não há nem um chazinho Antes de ir para a cama Porque já estou mesmo quase a adormecer Então antes que me esqueça de terminar este vídeo Vim aqui só a despedir-me Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de seguir nas redes sociais No Instagram Agora também na People No TikTok até Já no TikTok eu estou malta Espero muito que tenham gostado Acho que já disse isto Mas desculpa O meu cérebro já está em modo de noite Então já não sei bem o que é que estou a dizer Até amanhã Um grande beijinho a todos Tchau